Alô amigos, estamos de volta com o que é o Espiritismo, sempre com a presença marcante de Orson Carrara. Que satisfação, Sidney, essa oportunidade de pensarmos com tantos desdobramentos para tentar responder, afinal, o que é o Espiritismo? Orson, uma pergunta que me é feita com muita constância nos programas de que participo é a respeito da aproximação de uma pessoa a um centro espírita, com uma perturbação, com uma dúvida, com um problema qualquer. E a primeira coisa que o dirigente fala para essa pessoa, de que o problema dela é mediunidade. Eu gostaria que você discorresse, assim, em respostas curtas, eu vou fazer várias perguntinhas para você. Primeiro, Orson, mediunidade é doença? Não, mediunidade não é doença. Mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano, apresenta-se em diversos graus, mas é uma faculdade humana. A mediunidade, ela tem um ascendente físico? Ela tem algum órgão dentro do nosso corpo? Que nós já nascemos com esse órgão mais ou menos desenvolvido? A mediunidade é uma faculdade orgânica, ela está inserida no próprio organismo. É uma capacidade que o Espírito traz consigo organicamente. E o que dizer desses dirigentes que a pessoa bate no centro espírita e já vai dizendo assim, você é médium? É uma afirmação temerária, porque numa conversa rápida, nós não podemos fazer uma afirmação dessa. Porque aquela perturbação que a pessoa está passando pode ser um desequilíbrio nervoso, pode ser uma angústia, pode ser uma preocupação ou até uma enfermidade, não necessariamente uma mediunidade. Então, é uma afirmação que precisa ser feita com muita prudência. Só a observação cotidiana, longa, atenta, dará essa informação com segurança. Em Bauru, nós temos um trabalho que inclui um curso de um ano teórico, depois de mais um ano tratando do aspecto mais prático da doutrina, particularmente do livro dos médiums, e até com alguns testes para se identificar o grau de sensibilidade do candidato à mediunidade. E muitos chegam ao final do curso com intenção até de participar de uma reunião mediúnica, mas não são propriamente o que chamaríamos de médiums tarefeiros ou pessoas dotadas de mediunidade ostensiva. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito, e depois, logo a seguir, eu tenho um outro questionamento. Pois é, é muito saudável que as instituições espíritas adotem algum critério ou estabeleçam, como você disse aí, ainda que entre aspas, um teste de averiguação da capacidade perceptiva da pessoa, da percepção que a pessoa tem do mundo espiritual, dos fluidos, do ambiente, etc. Isso é muito saudável porque você vai acompanhar a pessoa nas suas vindas, nas conversas para, entre aspas, testar mesmo se a pessoa tem uma capacidade de médiums ostensivos. Porque às vezes não são médiums, são percepções. Eu, particularmente, não sou um médium como o termo é conhecido. Eu não psicografo, eu não tenho psicofonia, tenho uma intuição, mas não tenho uma mediunidade de praticar a mediunidade numa mesa mediúnica, digamos assim. Então, muitas pessoas se encontram nessa situação. A gente tem percepções gerais, mas não é uma mediunidade específica que você vai trabalhar nela. Então, os dirigentes têm que ter bastante prudência no acompanhamento, porque muitos distúrbios psicológicos são confundidos com a mediunidade. Então, é preciso ter muita experiência, tato com a questão, para perceber o que se trata de um distúrbio psicológico, ocasionado por traumas, por medos, por inseguranças variadas, por lembranças amargas, para diferenciar isso da mediunidade, que é a percepção do mundo espiritual e a sensação de um espírito que o médium está sentindo. Duas questões, numa só. Deduz-se, então, que, vamos dizer, a faculdade mediúnica tem, assim, algumas gradações. Então, o primeiro questionamento. Existe desenvolvimento da mediunidade? Ou nós simplesmente devemos exercitá-la? Se lembrarmos de Chico Xavier, ele não tinha por que desenvolver a mediunidade, mas precisou exercitar-se. Quando teve o primeiro contato com Emmanuel, ele tinha um pacote, assim, de mensagens, que ele perguntou para Emmanuel, o que eu faço com esses papéis aqui, que eu psicografiei até agora? Isso por volta de 1931. O Emmanuel falou, joga fora, põe fogo nisso aí. Então, ele passou um certo tempo se preparando, se exercitando, e depois, com o contato com espíritos de alta envergadura, principalmente Emmanuel, ele teve, vamos dizer assim, uma rememoração das suas ideias, da sua cultura, que ele já trazia, e um efetivo exercício da mediunidade, não propriamente um desenvolvimento. Você concorda com essa ideia, Orson? Sim, veja bem, há gradações na mediunidade, sem dúvida nenhuma, porque alguns têm uma percepção maior, outros têm uma percepção menor, e mesmo dentro de uma mesma faculdade, por exemplo, de psicografia, digamos, ou de psicofonia que seja, algumas pessoas têm uma especificidade para receber mensagens de teor doutrinário, de teor educativo, outros de mensagens mais de espíritos familiares, então, têm gradações de percepção. Alguns veem os espíritos, ouvem os espíritos, outros usam a fala para se comunicar, então, é muito variável isso. Mas, realmente, a palavra desenvolvimento da mediunidade, que é uma palavra bastante usual, bastante usada, em outros termos, significa um exercício da faculdade. Quer dizer, a pessoa apresenta, então, a faculdade da psicografia. É muito saudável que ela exercite, até para acostumar com o fenômeno, como você disse, o Chico rasgou, jogou fora todos aqueles manuscritos, assim aconteceu com o Divaldo também, Joana de Andres mandou ele jogar tudo fora, Então, esse exercício capacita o médico para ampliar a sua percepção. E isso não é só da psicografia. Na psicofonia também existe um exercício. Nós mesmos, Sidney, que somos palestrantes, nós exercitamos a arte de falar em público, exercitando também a intuição, a percepção de público. Ora, nós amadurecemos em qualquer atividade, nós adquirimos experiência em qualquer atividade, seja ela profissional, seja pessoal, mesmo para dirigir um veículo, com um exercício constante daquela atividade. Então, não é diferente com a mediunidade. Se você pegar médiums consagrados, médiums experientes, que estão aí com a idade avançada, são idosos hoje, e nós temos vários casos no nosso país, são médiums experimentados. Quer dizer, médiums que adquiriram maturidade, segurança, experiência com o exercício. O exercício é algo necessário, porque você vai ampliando a percepção e se assegurando das próprias defesas, dos próprios, digamos, entre aspas, dos próprios macetes para exercer com segurança e fidelidade e também responsabilidade. Eu concordo com a ideia do exercício. Orson, foi o Espiritismo que criou a mediunidade? Não, em absoluto. A mediunidade não é invenção do Espiritismo, não é exclusividade, não é patrimônio, não é monopólio. A mediunidade é uma faculdade humana. Desde que existem criaturas humanas neste planeta, existe a mediunidade. E ela se manifestou de forma rudimentar em todas as épocas, em todos os segmentos, em todas as crenças, em todos os grupamentos sociais. É uma faculdade humana, que antes era confundida com feitiçaria, era confundida com coisas sobrenaturais. Com o advento do Espiritismo, esta faculdade foi estudada e didaticamente teorizada para que pudéssemos compreender o que é a mediunidade, qual a sua finalidade, para que serve, para que veio, para que existe. E, ao mesmo tempo, a variedade dessa faculdade, que é extraordinária, é imensa, e tem uma finalidade, educar os homens, tornar-se meio de comunicação, e atrair, despertar os bons sentimentos. Porque a mediunidade é uma ferramenta de auxílio ao próximo, não é uma profissão, mas também não é invenção do Espiritismo, é uma faculdade humana. Tanto que, Sidney, nós temos médiuns em todos os segmentos religiosos, ainda que com outros nomes. Por exemplo, nós temos padres inspiradíssimos nos seus sermões, nós temos pastores inspiradíssimos, conduzidos por benfeitores espirituais, e que nos ensinam a compreender esse papel. Eu tenho um amigo, que ele é da Assembleia de Deus, e eu tenho um certo contato com ele regularmente, e ele sabe que eu faço palestras, e ele me pergunta, como é que é? Eles te convidam? É, eles me convidam, né? E eu expliquei como é que é, como é que funciona, e eu perguntei, e vocês lá na igreja, como é que é? Como é que vem palestrante lá? Ele falou, não, não tem palestra lá? Ele falou, tem. Eu falei, como é que é? Então, a gente vai no culto, a gente não sabe quem vai falar, e na linguagem dele, ele falando assim, ele falando, a gente não sabe quem vai fazer o sermão naquele dia, e em determinado momento, desce o Espírito Santo em alguém do público, e faz a palestra. Olha que coisa magnífica, que coisa fantástica, a mediunidade, se apresentando. Eu ia até, desculpe interrompê-lo, a minha pergunta seguinte seria exatamente essa, a gente se utiliza, às vezes, de uma expressão, na base da brincadeira, uma expressão vulgar, que baixou o santo no indivíduo lá. Quer dizer, então, que o santo baixa em outros centros também, Orson? Pois é, essa expressão, baixar o santo, baixar o espírito, é uma expressão popular, é uma expressão aí, da cultura popular, utilizada em outras crenças, porque no centro espírita, não baixa espírito nenhum, é uma questão de sintonia, nós, inclusive, não adotamos esse linguajar, de baixar espírito, mas os espíritos se manifestam, em todos os lugares, os espíritos estão em toda parte, em todas as crenças, em todos os templos, em todos os estabelecimentos, convivem conosco, diariamente, nos influenciam, somos influenciados, e influenciamos, quer dizer, é uma troca permanente, né? Então, nesse exemplo que eu citei, que o espírito baixou lá, o espírito santo baixou, a pessoa que fez a palestra, quer dizer, é um espírito bondoso, vinculado àquele grupo, que se utilizou de um médium do grupo, para dar a sua manifestação. Não importa que usem o termo, o espírito santo baixou, isso é indiferente, secundário, né? Orson, realmente, esse assunto é palpitante. É palpitante. Eu me lembro, Orson, de um programa anterior, em que eu lhe indaguei, quais as obras, que você indicaria, para que a pessoa, se aperfeiçoasse, se iniciasse, e depois se desenvolvesse, no aprendizado, da doutrina espírita. e eu me lembro, que você citou uma obra, que eu acabei de reler, inclusive, algumas questões, que fizemos, nos programas anteriores, eu as tirei de lá, a obra, O que é o Espiritismo? Em dado momento, nesse, pequeno volume, que a gente recomenda, que todas as pessoas leiam, que é um resumo, bem interessante, bem acessível, embora, no linguajar ainda, do século XIX, a gente dá para entender, facilmente. Mas, ali em dado momento, Allan Kardec, afirma, que, nós, não somos médiuns, nós, estamos médiuns, que, a mediunidade, pode, ou não se manifestar? Ela, diria, Kardec, é o que eu entendi, que ele disse ali, eu quero que você confirme ou não, Kardec, estaria dizendo, que a mediunidade, é algo ciclotímico, que, às vezes, acontece, às vezes, pode até, deixar de acontecer, até com o chamado, médium ostensivo, é isso, Orson? Sim, perfeitamente, até porque, a faculdade mediúnica, embora ela exista, latente em todos nós, se apresente de maneira tão variada, tão, muito variada, ela pode até ser suspensa, em virtude de vários fatores, e nós devemos considerar também, que, embora todos sejamos, mais ou menos, médiuns, tem pessoas que não tem tarefas com a mediunidade, tem pessoas que tem tarefas específicas, em outros segmentos da sociedade, não necessariamente religiosos, você imagine, por exemplo, um cientista, que se dispõe, a pesquisa de vacinas, ou, grandes missionários, das artes, da medicina, das ciências variadas, são criaturas, que, às vezes, renunciam, à própria vida, renunciam, vivem trancados, em laboratórios, fazendo pesquisas, eles estão amparados, também, são amparados, mas, não tem tarefa específica, com a mediunidade, existem, situações, em que, o nosso compromisso, é outro, então, a depender, da circunstância, da necessidade, do programa reencarnatório, a mediunidade, pode não se apresentar, ou até ser suspensa, por mau uso, da mediunidade, também, pode acontecer, os Espíritos, se afastam, e bloqueiam, essa faculdade, porque a pessoa, poderia afundar, num abismo, num deslize moral, muito maior, do que aquele, que já está, então, são várias circunstâncias, que existem. Orson, eu noto, que, algumas pessoas, até com uma certa, sensibilidade, mas, como você disse, não é o ramo, delas, elas têm, sensibilidade, mas, não se predispõem, a frequentar, uma reunião mediúnica, e, nem por isso, deixam de ser, úteis, importantes, tanto, para o movimento espírita, como, para a própria humanidade, você deu exemplos, aí, e nós, encontramos, toda hora, cientistas, até, vamos dizer assim, não muito brilhantes, que, de repente, trazem invenções, maravilhosas, e nós sabemos, que a espiritualidade, nos traz, ideias, de outros planos, basta ver, que, às vezes, surgem, descobertas, simultaneamente, em várias partes do mundo, né, é sinal, que os espíritos, estão trazendo, essas informações, e, seria muita, pretensão, nossa, de espíritas, imaginar, que, somente, no centro espírita, houvessem, essas, informações, essas, manifestações, espontâneas, mas, a minha pergunta, agora, Orson, é a seguinte, a pessoa, que tem, uma certa, sensibilidade, e, acaba, se afastando, não, do centro espírita, mas, da reunião, mediúnica, ela é castigada, por isso? De forma nenhuma, não existe nenhum tipo de castigo, na economia divina, enquanto você elaborava a sua pergunta, se referindo aos cientistas, eu estava me lembrando, que eu conheço, vários espíritas, e não só espíritas, conheço lideranças religiosas, expressivas, que ocupam, por exemplo, presidência de apais, presidência de lions, presidenta de rôtares, presidentes de asilos, de orfanatos, e se dedicam, com tanto amor, a essas atividades, que enobrece, a condição humana, embora tenham, alguma sensibilidade, não participam, de instituições religiosas, ou, não participam, da reunião mediúnica, no entanto, dedicam a sua vida, ao semelhante, ao amor ao próximo, de outra forma, não necessariamente, em forma religiosa, mas, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa, se afasta da reunião mediúnica, ela é castigada, de forma nenhuma, não existe castigo, vai depender muito, do compromisso, da sintonia, que a pessoa tem, com a própria consciência, é a sua consciência, que vai evitar, o bem-estar, a paz interior, ou o remorso, o arrependimento, o mal-estar, que a pessoa vai sentir, em virtude, do compromisso assumido, e a consciência, vai dizer, se o compromisso, foi assumido, ou se foi apenas, mais uma experiência, mesmo porque, você pode exercer, a mediunidade, em qualquer momento, em qualquer atividade, direcionada, para o bem, acho que o nosso tempo, está curto, mas eu tenho, mais três perguntas, se você pudesse, abrir a resposta, eu agradeço, bem rapidinho, isso, uma delas, é a seguinte, quando, a pessoa, tem a sensibilidade, mediúnica, ela, se afasta, mudança, mas, você já disse, que não há, nenhum castigo, mas, no caso, por exemplo, nós já falamos disso, no programa anterior, no caso, da mediunidade de cura, ainda nessa madrugada, eu estava lendo, um trecho do livro, dos espíritos, em que, Kardec pergunta, as pessoas, tem efetivamente, o poder da cura, e Kardec responde, os espíritos, respondem magistralmente, com, o poder magnético, mas, condicionam, a, boa vontade, a boa intenção, do médium de cura, e, nós sabemos, que, às vezes, a cura acontece, até, com, médiums, não, vamos dizer assim, primores, na área moral, na área ética, como se explica isso? Isso se vem, pelo mérito, da pessoa curada, porque, os espíritos, não ficam preocupados, se o médium, é moralizado ou não, eles utilizam, da mediunidade, ou, o próprio magnetismo, do médium, que, com boa vontade, com amor ao próximo, procuram auxiliar, mas, a cura acontece, não é pela qualidade do médium, e sim, pelo mérito, da pessoa assistida. Outra coisa, Orson, é a respeito, do médium em si, o grupamento mediúnico, deve fazer, só mediunidade, ou deve integrar-se, à casa espírita? Deve integrar-se, completamente, à casa espírita, o nosso compromisso, com o espiritismo, não é apenas, com a tarefa mediúnica, o nosso compromisso, com o espiritismo, é com a doutrina espírita, no seu todo, então, o médium, que vai apenas, à reunião mediúnica, ele está equivocado, porque, ele precisa, integrar-se à casa, conhecer a casa, difundir a casa, envolver-se com a casa, que também precisa dele, em outras áreas, se ele tem, a sua atividade mediúnica, uma vez por semana, ele deve dedicar, pelo menos, mais uma vez, se ele tem, dificuldade de agenda, de tempo, família, etc, mas ele deve dedicar, pelo menos, mais uma vez, para estar no centro, assistir palestras, até para a sua própria instrução, para ser notado, como trabalhador espírita, dedicar-se à tarefa, porque, só frequentar, a reunião mediúnica, você corre o risco, de desintegrar-se, da própria doutrina espírita. Pergunta final, Orson, uma pergunta mais técnica, relendo o livro, que é o Espiritismo, que foi editado, em 1859, eu vejo várias citações, de Kardec, de obras, que foram editadas, posteriormente, particularmente, o livro dos médiuns, por que, ocorrem essas citações? Eu imagino, que o neófito, deva, ficar assim, meio confundido, me disseram, que esta obra, saiu em 1859, mas eu tenho aqui, citações, de obras, posteriores, de Kardec, por que isso, Orson? Porque ele fez, estudos preparatórios, precedentes, que ele utilizou-se depois, quando publicou o livro dos médiuns, e usou as mesmas experiências, observações, de estudos, que ele fez anteriormente, então, ele publicou, e depois, reaproveitou, aquilo que ele havia estudado, e aprendido antes. Mas, não causa, assim, uma certa confusão, para o leitor, que está chegando? Ora, me disseram, que esta obra, saiu em 59, e aqui, ele está falando, já a respeito, do livro dos médiuns, que saiu em 1861, será que isso se deve, Orson, a retificações, em, edições posteriores? Sim, perfeitamente, porque aí, o livro, já estando publicado, numa reedição, numa revisão, do material já escrito antes, ele faz as citações. Agora, o leitor, que se deparar com essas situações, deve refletir, pesquisar mais, procurar, se há observação, nesse ponto, que pode acontecer, realmente, da obra ser revista, refeita, reeditada, com acréscimos, posteriores. Então, deve ser, deve ter essa preocupação, cronológica, de observar isso. É importante, o que você diz. É, e aconteceu isso, com o livro dos espíritos, né? Também. A primeira edição saiu, em 1857. Agora, nós vemos lá, a segunda edição, só saiu, em 1860. E havia uma demanda, reprimida, que fez com que Kardec, editasse a terceira edição, ainda em 1860. E, por exemplo, na primeira edição, de O Livro dos Espíritos, ele não contempla, e até, vamos dizer assim, até contrário, a ideia, de Darwin, da evolução, do homem. E aí, Kardec, reestuda o assunto, e na edição, de 1860, que é a definitiva, que estudamos hoje, não mais com 501 perguntas, mas com 1018, 1019 perguntas, dependendo da edição, ele já assumiu, uma outra posição. Rapidinho, Orson, será que, nesse momento, Kardec, ele teria, praticado, aquilo que ele prometeu, se em algum momento, a ciência provasse, que alguma coisa, que ele havia dito, não estava correta, que ele se, retificaria, retificaria os seus dizeres, seria isso, Orson? Exatamente, isso mostra a nobreza de caráter do codificador, que teve a coragem, teve a nobreza, de corrigir-se em alguns pontos, que ele descobriu em pesquisa, em estudos posteriores, que aquela posição não era correta, foi o que aconteceu, por exemplo, com a chamada possessão, que ele corrigiu-se depois. Então, é o caso, em que ele, observando, reestudando, pesquisando, volta atrás e corrige o conceito anteriormente elaborado. Eu estava fazendo uma palestra em Bauru, e eu disse assim, de público, que Kardec havia se antecipado a teoria evolucionista de Darwin, porque o livro dos Espíritos saiu em 1857, e Darwin editou a sua obra, posteriormente a essa data. E terminei a palestra, o Richard estava esperando, você está enganado, mas está aqui, Richard, no livro dos Espíritos, que antecedeu a teoria de Darwin. Não, essa é a segunda edição, a primeira é diferente. E aí, eu fui manusear a primeira edição, e tive que me render a sabedoria, a cultura do nosso querido Richard Simonetti. Que coisa interessante. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua participação, como sempre, brilhante, e eu achei que o programa de hoje foi assim, bastante variado, nós nos firmamos bastante no tema mediunidade, que é inesgotável, né, Orson? É um tema que não tem fim, né, porque a própria doutrina espírita tem um conteúdo inesgotável, é uma fonte que não para de jorrar. Quanto mais a gente avança nas experiências, mais a gente consegue perceber da sua grandeza. Afinal de contas, o que é o espiritismo? Orson, muito obrigado pela sua participação. E a você, caro espectador, que tem acompanhado os nossos programas, e que sempre prestigia as edições da nossa produção, muito obrigado por sua atenção. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá.